Fala galera, tudo beleza com vocês? Hoje vamos reagir a Falei com a Alexa às 3 horas da manhã no canal de Peixe. Fica aí com a vinheta. Olá, terráqueas. Tudo bem com vocês? Fica com a vinheta. Chumbo, 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 chumbo. E vem aí do Luísa com vocês. Eu tava aqui pra próxima da reunião e vamos hoje reagir. Eu tava pra próxima da reunião do colégio agora. Vamos lá. Já até pulei. Pessoal, eu voltei e eu fiz um cenário que eu coloquei um monte de cachos que tem aqui. Clica no computador. Embaixo tá a Dirtire. Aí agora... De frente com a Alexa, o novo quadro do Peixe. Eu gosto de youtuber porque youtubers são criativos. Isso é bom. Vamos lá, vocês já podem ver que... O clima já tá legal. Alexa, você quer ser minha amiga? Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Como eu? Isso foi engraçado. Ele mostrou o horário. Eu tava já pulando. Eu assisti e ele pulou o horário. Quer dizer, ele não pulou o horário. Ele mostrou o horário. Que era 3 horas. Já era 2 horas e 50 minutos. Ele tava cozinhando a batata. Você tem medo? Obrigada por perguntar. Tudo tranquilo. Ah, então você tá tranquilo também, Tô Lua. Tá um pouco calma. Alexa, quantos anos você tem? Tem anos humanos, tenho 6. Se falamos de anos de cachorro ou de gato. Já estou na casa dos 30. O que tem aqui? Como eu acho que anos de inteligência artificial se medem em 9 segundos? Digamos que eu sou muito, mas muito mais velha que você. Como você sabe? Peraí, como que ela sabe? Alexa, quantos anos eu tenho? Ah, você tá muito bem. Então, deve ter. Vamos ver. Ah, não. Você me parece mais jovem que isso. E se fosse? Não. Que isso? Que tal você me contar? Ah, não. Já se inscreve e deixa o seu like. Calma que minha irmã me chamou. Voltei. Vamos lá. Epa, amada. Voltei de novo. Vamos lá. Acho que você tá muito uma identificatriz. Eu gostei disso. Ela perguntou muito legal. Tá, o que eu posso perguntar pra ela? Não sei. Alexa, o que acontece às 3 horas da manhã? Tem que saber. Não consigo achar um calendário configurado. Quer que eu envie um link para o seu telefone para que configure seu calendário? Não. Tá, o que eu posso perguntar? Não sei. Alexa. Ok, você pediu. Blá, blá, blá. Eu posso te... Você tá falando blá, 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 sem horário. Não pode não. Blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Isso aí, aí parou. Eu consigo ser mais listado de piso. Prometo. Um dia eu vou fazer um vídeo irritando alguém que você vê. Tá, que eu sabe fazer mais? Alexa, abracadabra. 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 Agora, você me ouve. Não vai ouvir mais em... 3, 2, 1. Vocês ouviram esse negócio? Deixa eu ver, gente. Vou voltar. Agora, você me ouve. Cara, velho. Quando ela falou... Quando ela falou... A... 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 Que que é isso, mamãe? Será que ela tá conectada na minha casa inteira? Eu não sei. Alexa, você toma conta da minha casa? Hum, não sei nada sobre isso. Alexa, quem é você? Oi, eu sou a Alexa. Eu posso te ajudar em várias coisas durante o dia, definindo a live... Alexa, me dá um susto. Que isso, maluca? Chega, maluca. Foi bom. Eu não esperava por essa. Pessoal, se você tá gostando desse vídeo, já deixa um like, porque é sério. Tá ficando estranho o clima aqui. Eu não sei se você tá sentindo... Aqui está a história de vigor. Tá bom, vou perguntar mais algumas coisas. Vamos ver se alguma coisa vai acontecer. Acho que já passou de três horas da manhã, mas vamos continuar. Alexa começou a história do nada. Aqui está a história de vigor. Encontrei um filete da minha mãe na mesa da cozinha quando cheguei em casa. Dizia que ela estaria de volta às 21h30, mas eu tinha acabado de chegar no seu funeral. Mano, eu não falei pra ela falar isso. Alexa, conta uma história de terror. Aqui estão alguns filmes de terror para assistir. Tá vendo? Alexa, eu vou desligar. Bluto, já tô me desligando. Vou pular. Se vocês quiserem, bota peixe, Alexa. Às três da manhã. Eu não vou desligar. Eu tô com uma espinha aqui. Não sei se dá pra ver, mas eu tô com uma espinha no queixo. Fico nervoso. Mas tá bom, vamos continuar. Pessoal, eu tinha dado uma pausa no vídeo e fui pesquisar algumas coisas que eu poderia perguntar pra Alexa. E eu descobri uma coisa que se eu perguntar, ela vai começar a contar histórias de terror. E como o clima já tá meio tenso, por que não, não é mesmo? Já que a gente tá aqui, vamos nessa. Tá na chuva é pra quê? Entrar pra dentro do nosso morar, isso aí. Alexa, abrir a porta de terror. Certo. Aqui está a história de terror. O time cheguei no celular e tinha uma foto em minha dormida. Tipo assim, eu vou contar uma tática que eu tenho. Tipo assim, quando eu tô com medo, ou quando eu escuto alguma coisa, ou quando eu vejo alguma coisa, sei lá, tipo... É que é normal, né? Você já viu algum luto, então? Quando eu vejo qualquer coisa, tipo, eu fico com medo, eu acho que eu não vi. Só que provavelmente agora que eu contei isso, se tiver algum espiritório que vai saber. Mas eu finjo que eu não vi, aí dá tempo de eu sair correndo, entendeu? Tipo assim, eu fico assim, ai, ai. Aí eu saio correndo. Só que aqui não tem pra onde vir. Tem um apartamento, entendeu? E como eu tô gravando, eu prefiro registrar. Mas eu acho que não vai acontecer nada, tá tranquilo, né? Sabe, já aconteceu duas coisas estranhas. Eu já ouvi barulho aqui na casa, e quando a Alexa falou não sei o que lá, a Airfryer apitou lá na cozinha. Inclusive, eu não tô com coragem de ir lá ver se é realmente a Airfryer. Tá, vou fazer mais algumas perguntas. Abrir a porta do terror. Certo. Aqui está a história de terror. Enquanto eu trabalhava até tarde... Diz que a porta tava fechando a partir daqui, Jani. Tô tremo. Eu senti a cauda do meu gato encostando nas minhas costas. Mas quando eu morri para a janela, enquanto sentia isso, eu vi meu gato na rua. Eu tô de frente pra uma janela. Só pra vocês terem noção. Eu coloquei, tipo, o cilindro. Eu tô de frente pra minha janela. Tipo, tudo que ela tava falando, eu tô me identificando. Tipo, de pouquinho em pouquinho, eu tô ficando com medo. Mas tá bom. Às vezes é coisa da madrugada, né? A gente começa a achar... Não, a porta agora. Sei lá. A gente começa a achar coisa... Vem, primeiro, a janela agora aportou. Ela aportou. Não sei. Dá um zoom aí, Edson. Tipo, tudo que ela tava falando, eu tô me identificando. De pouquinho em pouquinho, eu tô ficando com medo. Mas tá bom. Às vezes é coisa da madrugada, né? A gente começa a achar... Sei lá. A gente começa a achar coisa onde não tem. Alex, abrir a porta de teu corpo é saúde. Não quero mais. Certo. Aqui está a história de vigor. Eu estava tendo um sono tranquilo quando o som de matéria me acordou. Cara, cara. Para, para, para. Gente. Tem que encerrar esse vídeo por aqui, infelizmente. Não dá, não dá, não dá, não dá. Cara. Cara, eu tô com medo. Aqui, ó. Tem até o segundo que eu vou gravar ainda para vocês também. Ai, meu pai. Três de um só. Eu já tô com medo, velho. Deixa eu ver mais para vocês aqui, velho. Vem, eu tô com muito medo. Eu tava até assistindo ali, ó. Force Games. Trader Live Semana. Eu tô na episódio 3, ele já tem 5. Vai, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, não dá. Não dá. Ó. Depois disso, só lembra dos meus brincos sendo amatados pelo pariu. Né, desse vídeo. Eu não gosto também de ficar, tipo assim, peraí. Antiga. Sozinho. E aí não estraga. Enfim. Só que eu achei muita coisa. Tá. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Um beijo até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tô muito assustada. Tchau. Tchau. Tchau.